Não vou me esquecer Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar Como o maior troféu é no livro da vida Como o maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar quando a dor te consome É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome 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 Ele está enviando um consolo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te compati Mas o contrário vai passar Oh, tudo e bem Mais não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu amor Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando os olhos Você olha Você diz Meu Deus, quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra Ela não vem do médium Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médium Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta memória Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar O de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 Amém. Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu germido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amavo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Os grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória Amém. Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci Adorar Adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Meu amor Parágrafo Por que você não faz É algo que euanners Suporta o que eu suportei Tô quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiva Até o dia raiva Até o dia raiva Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de tremor Mas de ousadia Onde eu te mandar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Para mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi Com máguia solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remolde a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Senhor de Deus Que me enrique para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Amém Remove a minha perna Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Necessita-me Necessita-me Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar É o meu oxigênio Sem luz Sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Porque tudo que há Dentro do meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu abraço Acalma o meu corazón Acalma o meu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Venha o temporal Venha o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda a minha saída Guarda a minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Venha o tempo Venha o temporal Venha o dia mau Venha o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda a minha saída Guarda a minha entrada Ele é minha sombra A mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo-Poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei na terra e é também dono no céu Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça Que cantarei louvores Pois Tu és altíssimo Que neles Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores De gratos louvores E cantarei 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 louvores De gratos louvores E cantarei louvores Deus E cantarei louvores E cantarei louvores A força e o poder ao rei Jesus E o honor ao rei Jesus Toda terra celebra a ti Com cântico de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda terra celebra a ti Com cântico de júbilo Pois tu és o Deus criador 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 Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Com flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Toda maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Quebranta-me Quebranta-me Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo, não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa todo o tempo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem O noivo vem Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército divino É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército divino É a igreja santa Aqui perseguida Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Parente de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua besta Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel E garantiu de novo que eu serei o vencedor E garantiu de novo que eu serei o vencedor E garantiu de novo que eu serei o vencedor Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível E cumpra em meu favor 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 E faz prevalecer o Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Ele faz prevalecer Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a torna pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção 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 Aleluia 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 Seu mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu amor Aleluia 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 Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Todas as coisas cooperam pro bem Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo, vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Uma chuva diferente Agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo O santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo O céu tem poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse tempo eu não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E num tempo se vai Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo um imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Fogo santo e poder Deus não rejeita oração Oração é alimento Nunca vê o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa ou ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha Caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Procuro palavras Deus Que fala comigo Que ora Vá por mim Com gemidos Inexprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Deus De mim Não te retires De mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Santo Procuro Procuro Quem é o homem Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que pode fazer o mar? Quem é o homem que pode fazer o mar? Se calar E as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas áreas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor o hino da vitória Começa e você vai entoar E no nome do Senhor E no nome do Senhor E no nome do Senhor É o que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino da vitória Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheçam A Ti E que diminua Eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face Em mim E que diminua Eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos No santo dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar Meu lugar secreto Só Tua graça E Tua presença O meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheça É fazer com que conheçam a Ti E que diminua Eu Eu Pra que Tu cresça Só Tua presença Só Tua graça Só Tua graça Me passa E Tua presença É o meu prazer 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 No santo dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer 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 O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele é tão grande Sou tão falha e ele é Fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei O que ele escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno Sou pequeno, ele é tão grande Sou pequeno, ele é tão grande Sou pequeno, ele é tão grande Sou tão falha e ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Saber A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que ele virá Que ele virá Me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que ele virá Que ele virá Me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu vejo Um Deus agir Em meu favor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu o vejo Eu confio em Ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais 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 Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Eu vou me assentar na mesa do rei E eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas de você não se esquece Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Morra em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando o meu coração calou Forstis intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Morra em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti, longe de ti Longe de ti Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou no fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue, carnesim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reger, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre, eu sempre contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória O Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus P sectional Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eternamente dependente de Ti, Senhor Santificação Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira as sandálias dos Teus pés Purifica o Teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em Ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do templo Vigiando sempre, sempre bem atento Alma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona, te conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os matos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A loiva de Cristo é alva como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão tuas festes Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja sumiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Vigiai e orai Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo O noivo logo vem Santificação Senhor por mais que eu fale que não tem medo de caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança Seu contigo Só confia em mim Só confia em mim Seu contigo Senhor 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 por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeito Mas sei que os teus olhos estão Sob em mim A me vigiar Mas quero ouvir Tua voz Me dizendo Não temas Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Oh Oh Uh 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 Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Eu vou repousar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história Eu vou encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que eu diria No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar E na eternidade será só o começo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Como lhe falta tudo Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no os E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Perdeu Só não se desespere Amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Saber de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consul Ele está enviando o consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Perdeu Só não se desespere Amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar E aí 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 E aí